Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça Pra Cima, aqui pela rede Boas Novas de televisão. Obrigado por me receber na sua casa, obrigado por receber a nossa programação que você vê aí pela TV, vê também no seu iPad, vê no seu iPhone, no seu smartphone. Onde tiver um sinal da Boas Novas chegando, você consegue capturar e assistir a todos os nossos programas. Você tem também em tempo real a programação no www.boasnovas.tv, 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, para o Brasil e para o mundo. Aqui no Rio de Janeiro, nosso novo canal digital 5.1, os canais abertos 19h42, e chegando em São Paulo agora, no final de março, a gente começa a testar São Paulo em fevereiro, agora do meio para o final de fevereiro e, se Deus quiser, até o final de março, a gente está com o sinal digital em São Paulo também. Então, muito bom ter a sua companhia, muito bom estar com você a partir de agora para a gente fazer junto o Cabeça Pra Cima. O programa de hoje vai falar sobre um assunto muito sério. em tempos de redes sociais, em tempos de tecnologia avançada, onde as informações correm instantaneamente por vários e diversos mobiles, aplicativos, sites, enfim. Num tempo que a gente vive, a fofoca prolifera e afeta e prejudica a vida de muitas pessoas. E você gosta de fofoca? Você já foi alvo de algum comentário maldoso? O programa de hoje vai falar sobre isso, vai falar sobre boato, bullying virtual. Então, fica ligado, eu volto já depois do nosso informativo. A fofoca faz parte de diversos ambientes sociais. E esse vilão da comunicação também está presente no dia a dia de muitas empresas. E se não for rapidamente neutralizado, pode gerar consequências negativas, tanto para a vida das pessoas quanto das empresas, gerando conflitos entre funcionários, criando expectativas infundadas e tensão entre os colaboradores. Segundo estudiosos, existe uma grande relação da fofoca com a mitomania. A mitomania ou mentira obsessivo-compulsiva é a tendência patológica, mais ou menos voluntária e consciente para a mentira. Normalmente, as mentiras dos mitomaníacos estão relacionadas a assuntos específicos, porém, podem ser ampliadas e atingir outros assuntos em casos considerados mais graves. A Bíblia também fala sobre esse problema social. A palavra hebraica para fofoca, no Velho Testamento, é definida como alguém que revela segredos, agindo como um mexeriqueiro. O livro de Provérbios tem uma longa lista de versículos sobre os perigos da fofoca. No capítulo 11, por exemplo, ele diz, o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. É engraçado que parece que é um tema, assim, bobinho, né? Parece que é uma coisa, assim, meio de... Vou usar uma expressão aqui que as pessoas usam às vezes, um tema meio, assim, de mulherzinha, né? Sabe? Essa coisa da fofoca. Mas não é, não. É um assunto sério. Não é só de mulher, não. É de homem também. E é em todos os ambientes. Isso pode fazer muito mal para as pessoas. Então, é sobre esse assunto sério que a gente vai conversar hoje aqui no Cabeça. Eu recebo o Paulo Roberto Boa Morte. Ele é pastor da Assembleia de Deus, vivendo em fé. Pastor Paulo, de novo ao cabeça para cima, que bom. É sempre um prazer estar contigo aí. Espero poder estar somando em alguma coisa aí nesse tema. É que, como você falou, não é simples. Não. Mas que traz um dano muito grande. Verdade. E a gente está aí, até lá no carro, eu trouxe uma tesoura. Ela é especial justamente para cortar a lenda do fofoqueiro. Já hoje aqui... Já começa já. Ih, rapaz, vamos fazer uma fila ali na porta. Faz uma fila, a gente começa a fazer a poda. Fofoca causa morte. Sim, verdade. Boato. Em todo sentido da palavra. Em toda morte, em todos os sentidos, né? Verdade. Legal. Vamos falar sobre isso. Quem está comigo também é a Ana Mansur. Ela é psicóloga, coach de propósito de vida, focada no atendimento de mulheres. De volta à cabeça também, Ana. Muito obrigada. É um prazer estar aqui de novo. E não é só de mulher, fofoca, né? Não. Eu falei de mulherzinha no sentido de... Às vezes, por exemplo, eu estava conversando com uma amiga outro dia e ela me falou assim, ah, meu marido falou de um programa de televisão. Eu falei, pô, adoro ver esse programa. Ela, cara, esse é o único programa de mulherzinha que o meu marido vê comigo. São essas coisas que parecem que os homens não podem assistir. Essa bobagem, né? De que, ah, isso é programa só para a mulher ou porque é piegas ou porque vai te emocionar. Geralmente, a mulher fica com a fama de ser fofoqueira, né? Mas o homem não assume que também faz uma fofoca, né? Assume. Ele troca informações, na verdade. É verdade. E quem está comigo também é o Gesiel Martins. Ele é pastor de juventude da Igreja Batista do Tauá, na Ilha do Governador. Tudo bem, Gesiel? Tudo bem, Paulo. Bem-vindo. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço aí também com a oportunidade de poder compartilhar um pouco mais de tudo que a gente vivencia no nosso contexto diário. Isso não é apenas questão de trabalho. Na realidade, em todas as áreas que nós estamos inseridos, nós vivenciamos esses desafios. É. Eu quero... Você está lá na Ilha do Governador e eu lembrei agora, hoje, no dia que eu estou gravando este programa, hoje é aniversário da Neide Pires e é aniversário da Neide de verdade. A Neide é a nossa coordenadora de jornalismo aqui na Rede Boas Novas de Televisão, uma pessoa queridíssima por todos nós. e a gente tem uma brincadeira aqui que a gente sempre canta parabéns para ela todo dia, finge que é aniversário dela todo dia. Hoje é o aniversário da Neide de verdade. Quem ainda não foi lá dar um beijo da Neide pode ir porque hoje é sério o aniversário dela e a Neidinha lá da Ilha do Governador, lá do Guanabara, Jardim Guanabara. Jardim Guanabara. Isso aí. Queridos, bom, é um assunto sério. A gente não está aqui falando de uma coisa boba, né, pastor? Não, não, não. E assim, o interessante é que é o seguinte, a fofoca, e a Ana vai poder até falar melhor do que eu nessa área da psicologia, mas as pessoas que são fofoqueiras, elas não admitem e como surge assim a fofoca, o que é a fofoca em si? Porque as pessoas falam o seguinte, fofoca, fofoca, fofoqueiro. Mas o que é a fofoca? Então, você repassar uma coisa que você tem convicção é fofoca? Existem situações que você, além do fofoqueiro repassar coisas que ele não tem fundamento, não conhece a fonte, não sabe da veracidade daquilo que ele está ouvindo e ele repassa com muita facilidade. Então, eu tenho dito lá na igreja o seguinte, aqui nós não temos, lá na nossa igreja, não tem fofoqueiro. Lá nós temos comentaristas. Porque as pessoas, ninguém assume que é fofoqueiro, principalmente os homens, como a Ana falou aqui muito bem, eles fazem um comentário, eles fazem um... Trocam informações, né? Trocam as informações. Pô, tá sabendo? Mas ninguém fala assim, eu vou fazer uma fofoca. Só o descarado mesmo que assume isso. Mas o que que acontece? Eles vão repassando coisas que eles não procuraram, a veracidade daquilo. Ou seja, é importante, né? Quando você recebe uma informação, tem aquela história dos três... Das três peneiras, né? Das três peneiras que você tem que fazer, né? Isso é fundamental. É verdade, você sabe se é, tem veracidade naquilo, aquilo vai afetar alguém, há necessidade de você falar, ou seja, não pode ter essa troca de informação sem checar isso, né, Ana? Aí vira fofoca. Vira fofoca. Existe um quê de exatamente o que é a fofoca, né? Tem gente que fala que é a fofoca ruim e a fofoca boa. Mas de qualquer forma, é fofoca. Então, acho que a melhor forma de você entender se é fofoca ou não, se colocar no lugar do outro, da pessoa que você está fazendo a fofoca. Você gostaria que essa informação estivesse sendo passada, se você fosse aquela pessoa? E essa questão da peneira é muito em relação a isso, é entender. Essa relação, essa informação é verdadeira? Você tem certeza que isso que você está falando não é um boato, não é mentira, não é inventado, é verdade? Essa informação é útil. Então, você tem que passar essa informação adiante porque aquela pessoa precisa saber dessa informação. E se essa informação é boa, ela tem um caráter positivo ou é uma coisa negativa? Vai edificar a vida de alguém? Exatamente. É uma coisa negativa para baixo que você está passando. Então, se essa informação que você quer contar para alguém conseguir passar por essas peneiras, né? Então, segue adiante e pode passar essa informação adiante que não vai ser fofoca, né? Eu acho que a melhor forma de você entender se uma informação é fofoca ou não, né? É passar por aí. Gisele, você lida com jovens, né? Sim. Lá na tua igreja, na tua atividade. A Ana falou de fofoca boa e fofoca má. É igual essa história de pecadinho e pecadão, né, cara? É verdade. Eu parto assim... Não existe, né? Não, não existe. Não existe isso. Pecado é pecado. Pecado é pecado em qualquer sentido. E fofoca é fofoca. Com certeza. Ela vai fazer o mal de qualquer maneira. Como é que você lida com isso lá com os jovens? A gente trabalha mais na questão de juventude, partindo do início, assim, do que o próprio Tiago vai dizer sobre a língua. Tudo bem que quando a gente pega no capítulo 3 de Tiago, ele vai ser genérico no que ele diz, porque ele vai falar sobre a língua e a língua a gente define por muitas coisas. Mas ele vai pontuar algo que eu acho interessante, que ele diz que o ser humano, o homem, ele é capaz de dominar muitos seres vivos. Mas há um membro de 8 centímetros que ele tem dificuldade, que se chama língua. Então, domar a língua a partir do momento de pensar que todo mundo, todo ser humano, ele é capaz ou pode vivenciar uma experiência como essa, de fazer um comentário. Às vezes o comentário, eu até acredito que não seja com o intuito de ser uma fofoca, mas no processo dele, ele acaba se tornando uma fofoca. E aí o que a gente chama de fofoca boa. Puxa, era só um comentário, mas aquele comentário acabou pegando por outro lado e aí acaba aferindo alguém. Não passou pela teneira da utilidade da informação. Verdade. É verdade. Mesmo quando você acha, ah, vou passar essa informação. E hoje em dia, eu estava falando no início do programa, nós vivemos tempos de tecnologia e de informação instantânea. Você pega um aplicativo de comunicação instantânea, manda uma mensagem, ela chega para várias pessoas do seu grupo, essas pessoas podem repassar essas informações e depois que você manda, não volta. Não tem como. Não tem como você apagar, né? E aí o cuidado aumenta e tem que aumentar consideravelmente, né? Vocês conseguem identificar porque a gente viu o Mário Garritano trazendo informativo, falou sobre a mitomania, né? Vocês conseguem identificar uma causa? Por que as pessoas gostam tanto de fazer isso, de passar informações que elas sequer sabem se é a verdade? Geralmente falam que a pessoa que tem esse perfil fofoqueira são pessoas muito voltadas para o exterior. Então, são pessoas voltadas para o outro e elas esquecem de voltar a olhar para elas mesmas. E a fofoca que ela faz, geralmente, é algo que ela inveja no outro, é uma deficiência que ela tem e que o outro está mostrando, às vezes, ou então o outro está mostrando um lado que ela gostaria de ter. Então, quem faz uma fofoca, na maioria dos casos, é porque tem esse perfil. Está muito voltado no outro, querendo viver a vida do outro, vendo os defeitos do outro e esquecendo de fazer a autoreflexão, né? Qual é o meu papel nisso? De que forma eu me identifico com essa pessoa? Inveja. Inveja. E falam que a fofoca também tem um quê de social também, para você criar uma ligação social com outras pessoas. Até para você se destacar, então você é aquela pessoa que tem o poder de uma informação, de passar adiante uma informação, assim como para você criar um vínculo também com outras pessoas. Então, você pega, às vezes, um desafeto que você sabe que aquela outra pessoa também tem, né? Uma pessoa que as duas não gostam, né? E pegam ela como alvo para você criar uma aliança, criar uma amizade, criar uma conexão social mesmo com outra pessoa, né? Geralmente, é isso que desencadeia essa questão de fofoca, que acaba virando um vício, né? Claro, né? No tempo atual, eu acho que está mais difícil. Eu falo por contexto de juventude, como você acabou de dizer, por eles terem as mídias sociais, onde eles podem expor aquilo que eles pensam. E a internet, não parece, mas foi um boom realmente da humanidade. Caminho sem volta. Isso aí. E as pessoas hoje falam sem refletir. Elas trocam ou compartilham informações sem avaliar. A internet é o boom perfeito para isso, né, Gesiel? Isso mesmo. Porque o que tem de mentira na internet, que as pessoas compartilham como se fosse verdade, tem uma coisa que eu morro de rir na minha timeline, é o seguinte, existe um jornal, um site que tem também um canal chamado Sensacionalista. Sensacionalista é fantástico, porque eles dão notícias mentirosas, de brincadeira, mas com toda a formatação de verdade, como se elas fossem verdade. As coisas mais absurdas. Eu já vi notícia no Sensacionalista, dizendo assim, nome, não vou dar o nome, mas uma modelo famoso implanta um terceiro seio, e eles colocaram uma foto da pessoa com três seios. Um monte de gente compartilhou isso. Isso é uma coisa, eu estou indo ao extremo do absurdo, para a gente entender que as pessoas nem olham a fonte, peraí, sensacionalista. O que é isso? Paulo, tem uma coisa pior nisso, é que existem pessoas que vão querer até botar um terceiro seio. Ah, sim. É, influência. Porque o poder da influência é muito, muito, muito forte. Pastor Paulo, essa notícia parece absurda, mas ela foi comentada como se fosse verdade por emissoras de televisão. Buscaram a mulher, ligaram para ela para perguntar. Entende que é um negócio assim, fala, pastor. É triste. Você vê o seguinte, a Bíblia fala que quando nós temos algum irmão que cometeu algum delito, o que ela fala? Você vai até ele, tenta convencê-lo, se ele não absorveu a sua ideia, você leva duas testemunhas a ele, se ele não entendeu, você vai levá-lo a o quê? A direção maior. Isso não é fofoca. Mas o que acontece? Para você fazer um panorâmico rápido, há uns anos atrás, principalmente as Assembleias de Deus, excluíam uma pessoa do rol de membro só porque alguém ventilou alguma coisa e a liderança não apurava os fatos. Não apurava, isso também está errado. Chegava já na reunião, fulana está excluído, espera aí, eu vou falar de mim, um exemplo. Eu estava no culto de jovens e antes de começar o culto, o pastor, vou ler aqui uma lista aqui dos irmãos que estão suspensos de comunhão. E eu era o cabeça. Igreja às vezes é um lugar engraçado. É interessante, cara. Igreja é um lugar muito louco. E eu era o primeiro da lista, eu fui o primeiro da lista. Está excluído. Paulo, fulano, fulano. Mas o pessoal aprendeu uma palavra muito errada, que você não tem que desrespeitar a liderança. Desrespeitar uma coisa, agora você perguntar o que está acontecendo no motivo, terminou o culto, eu não pude tocar, porque eu era músico na época, fiquei todo mundo sentadinho. O que o senhor aprontou, pastor Paulo? Pois é, aí quando cheguei lá, ô pastor, eu queria saber o que eu fiz. Você não foi jogar bola? Olha aí. Aí eu falei, fui, sou ruim de bola, não gosto de bola, me chamaram para jogar. Aí, não vou citar aqui os nomes, quem me convidou foram os cabeções da igreja. Mas é uma bobagem, né? Usos e costumes, né? Antigamente, jogar bola não podia jogar bola. Olha, não podia jogar bola de gude, soltar a pipa, porque aí eu falei para a irmã assim, por que não pode soltar a pipa? Ela falou que soltar a pipa estava dando banana para Deus. Olha aí. Então, são os extremos. Ainda bem que a gente superou essas bobagens todas, né? Graças a Deus. Na verdade, não pode excluir ninguém também sem apurar. Então, é a palavra. Só finalizando, ô Paulo, o que que ocorre? Precisamos, como você falou no início, de qualquer coisa que você ouve, antes de repassar, repensa. Porque você que faz televisão, outros que faz rádio, o que que acontece? Uma vez que você falou a palavra, para você trazer de volta o filhão. Aí vai ver esses homens hoje, eles falam uma coisa e depois vão tentar se justificar e se estragam mais ainda. Então, a fofoca, ela não somente, ela destrói. Teve um professor, depois eu vou ser um professor, que ele foi linchado na sua cidade, acabou com o casamento dele e ele foi embora. 20 anos depois, a moça que tinha feito a fofoca, que estava no leito de dor, chamou e confessou que tinha feito a fofoca. Mas ela já tinha feito o estrago. Já tinha destruído a vida do cara socialmente. Eu preciso de um intervalo, pastor Paulo. Eu volto já com um assunto importante para a vida de todos nós. Parece bobagem, não é não? Faz mal. E a gente está aqui para fazer o bem. Eu volto já, já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima de volta hoje falando sobre os malefícios da fofoca. Você conhece alguém que gosta de fazer fofoca? Liga para essa pessoa agora, manda assistir o Cabeça pra Cima, que é para ela parar de fazer isso. Fofoca não leva ninguém a lugar nenhum. A gente, enquanto a gente estava no primeiro bloco, eu me lembrei de alguns casos que foram, assim, muito conhecidos no Brasil e que acabaram com a vida das pessoas. O senhor falou desse professor. Eu me lembrei da escola base em São Paulo. Foi um caso muito famoso. A escola foi acusada de ter seu diretor como pedófilo, quebraram a escola, acabaram com a vida daquela família, era uma família dona da escola, e depois descobriu-se que era mentira, que não era verdade. Tem uma história famosa aqui também com artistas brasileiros. Um jornalista inventou que um dos envolvidos mantinha relações sexuais com a filha da esposa dele. Isso era mentira. E eles tiveram que se mudar do país, foram morar nos Estados Unidos para fugir dessa história. Agora, recentemente, com o falecimento da ex-primeira-dama Marisa Letícia, a esposa do ex-presidente Lula, aconteceu também o fato, uma médica do Hospital Sírio-Libanês foi demitida sob a alegação de que ela havia vazado uma ultrassonografia da dona Marisa Letícia. E agora já há um movimento dizendo que ela não vazou nada, que esse exame, na verdade, era um exame antigo, que todos já conheciam, de São Bernardo do Campo, e ela foi demitida. Eu não conheço profundamente esse fato para saber onde é que está a verdade, mas vejam como é perigoso essa troca de informações que a gente fica repassando sem averiguar. Hoje, vocês acham que esse é o maior problema que a tecnologia pode trazer para a gente no sentido do malefício? É essa capilaridade que os celulares têm? Vocês acham que a gente está indo para uma sociedade pior nesse sentido? Eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco a noção da responsabilidade que elas têm ao emitirem uma palavra, ao darem a opinião delas em relação a uma coisa. Elas têm uma responsabilidade quando elas fazem isso, porque elas vão influenciar, impactar diversas pessoas. E hoje a internet faz com que todo mundo fale, né, Ana? Exatamente. Todo mundo acha que pode ser youtuber, comentarista, faz um canal. A quantidade de influenciadores que a gente tem na internet hoje em dia e a velocidade com que as coisas podem ser compartilhadas e propagadas é uma velocidade enorme, que antigamente a gente não tinha. Então, antigamente a fofoca era uma coisa mais restrita de um círculo. Hoje, não. É uma coisa que alcança uma magnitude enorme, né? E uma outra coisa que a internet está trazendo que não é muito favorável é o anonimato. Porque hoje a gente vê perfis falsos, as pessoas se escondem num personagem, né, para falarem coisas que elas não têm fundamento, para falarem coisas que são mentiras e que vão afetar a vida de outras pessoas. Tanto os casos de racismo que a gente viu, até de um ator agora, que foi na justiça por causa da filha dele, porque estavam fazendo fofoca, estavam falando coisas que não eram verdades, né? Então, acho que isso do anonimato ainda tira ainda mais essa questão da responsabilidade de quem está falando, de quem está propagando essa mentira, né? Agora, Ana, é importante você tocar nesse assunto, até para dizer para as pessoas o seguinte, hoje já existe tecnologia, Polícia Federal, já existe no Ministério da Justiça um departamento especializado em buscar qualquer pessoa que poste qualquer coisa na rede. Qualquer coisa que seja ofensiva a alguém, existe a possibilidade de descobrir quem foi e se descobre. Então, assim, é legal você falar, as pessoas gostam de se esconder atrás de um perfil falso, se esconder atrás desse suposto anonimato, mas cuidado, porque as pessoas podem alcançar. Por que as mulheres têm essa fama de serem mais fofoqueiras ou de falarem mais, espalharem mais falsas notícias? Vocês percebem isso? O que eu vejo, Paulo, sabe o que é que é que, na verdade, as mulheres, elas são mais verdadeiras nos seus sentimentos, diferente de muitos homens. Os homens são muito falsos nos seus sentimentos. O homem, ele fala com muita facilidade que ele ama. Num dia, ele fala para 10 mulheres que ele, ô, eu te amo, eu te amo. A mulher, para ela expressar o amor, ela tem que viver atitude, ela tem que ver atitude. O homem, esse homem aí está por fora, né, professor Paulo? Sim, sim, fora do contexto. Isso aí é o global, né? Sim, é o gastoso, é uma série de fatores. Então, o que ocorre? Quando ela é mais sensível nos seus sentimentos, ela se expõe. Ou, como a Ana falou, a doutora Ana falou aqui com muita propriedade, o seguinte, ela está com desafeto. Ela não guarda dinheiro, vai guardar, vai guardar o que ouviu supostamente, então ela vai mandar. Ah, mas esse lance não é diferente, os homens não estão, assim, estão lá em cima, não, assim, no sentido de não fofoqueiro. Muito pelo contrário. Até os pessoal, rola o seguinte, a mulher fofoqueira passa, mas o homem é pior. Eu acho que é o seguinte, o ato da fofoca é um ato de covardia. Quem retransmite uma coisa sem fundamento é uma pessoa covarde, que ela tem que ter a noção de que ela vai destruir não somente uma pessoa, mas famílias, amigos, empresas, um ministério. Então, nós precisamos repensar. O que está faltando é que as pessoas estão muito leviana nas suas palavras. Elas não têm, assim, o respeito de repensar. Ó, está aqui a Ana. Não, mas, tu conhece a Ana? Não sei, né, mas já botam a interrogação. Aquilo ali, você observa bem, eu falava na igreja ontem o seguinte, Josué, ele teve todos os motivos para ser uma pessoa, um vacilão. Vamos ser muito claro, um vacilão, um crente vacilão safado. Ele teve Arão, que era o sacerdote, que faz lá aquele biseu e ainda fala para Moisés, olha, eu joguei, olha o que que saiu. Ele teve péssimos exemplos, mas ele seguiu um exemplo de um homem digno, que foi Moisés. Então, esse lance de a pessoa falar que, ah, mas eu sou assim porque eu vi, eu vi, porque meu pai falava, meu pai fazia. É da minha natureza. O meu pai, meu pai era alcoólatra, morreu, morreu de tanto beber. Graças a Deus, antes de ser evangélico, eu tinha pavor. E eu sempre lutei e sempre vou lutar contra isso. Então, o fofoqueiro, não é porque o pai foi, a mãe foi. Isso é maligno. Isso é maldoso, isso é cruel de um ser humano. E tem que ser mudado. Como falou no início da programação, aí a Ana pode nos ajudar, a pessoa tem que analisar o seguinte, se é patológico, você tem que procurar um profissional. Porque as pessoas têm um medo terrível, quando se fala psicólogo e psiquiatra, mas tem pessoas que precisam se tratar. Urgente, urgente. Todos nós, é bom. Se todos nós pudéssemos fazer terapia, seria bom. Gesiel, fala, o que você ia falar? Como o senhor falou, eu concordo, mas também é uma história dos dois filhos com o mesmo pai. Do filho que viu o pai que era alcoólatra e decidiu não ser igual ao pai, mas o filho, aí você pergunta para ele, por que você é alcoólatra? Ele falou, por que meu pai era? Então, acho que também depende muito do ser humano em si. Cada um tem uma maneira de agir. E eu acredito que é a grande questão da responsabilidade do adulto em si, ou quem sabe de um pai, com o seu filho. Porque sempre começam em pequenas coisas. Às vezes, o pai quer reprimir o filho, porque o filho mentiu de algo que ele falou no colégio, ou que ele pegou do colégio. Mas o exemplo que o pai dá é totalmente danoso à criança. E eu penso que, em relação à fofoca... E criança, desculpa, Gesiel, e criança percebe a diferença entre o que você fala e o que você faz? Muito. Criança é esperto. Muito. Eu estou com uma pequenininha lá em casa de dois anos agora, vai chegar dois anos. Sabe tudo, né? E eu percebo como ela consegue, ela aprende olhando. Isso aí. Ela, realmente, eu percebo que ela reproduz aquilo que nós fazemos. É uma esponja, né? É impressionante isso. Mas você vai falar em relação à fofoca. Sim, em relação à fofoca, eu falo que há duas coisas que eu entendo que é muito danosa em relação à fofoca. Primeiro, é o alcance que ela pode tomar, a proporção. Uma mão, ela pode ferir, matar alguém aqui próximo. Mas a língua, a fofoca, ela pode alcançar lugares que a gente nem imagina. O segundo é dominar. Não dá para dominar uma fofoca depois que ela foi feita. Eu penso, eu lembro de uma história de um pastor, certa vez ele contando, se você pega uma mentira e colocar num helicóptero, dentro de sacos, cheio de papéis, e você joga como se fosse panfletos por aí. Espalhou. E aí descobriu que era mentira aquilo. Aí você agora vai lá e tenta catar aquilo ali. Nunca mais. Boa. Então, eu acho que aquilo ali, ele traz, a fofoca, ela traz um dano terrível para qualquer um que vivencia essa experiência. Qualquer um. É como, desculpa, pastor, é como a flecha lançada, né? A palavra proferida é como a flecha lançada. Cara, a flecha saiu do arco. Já era. Então, às vezes, assim, falou, não devia ter falado ou não queria ter falado, falou. Falou. Já falou, já saiu. Sim. Já atingiu. E é rápido, a gente escuta. Sim. É rápido. E tem que ter cuidado. E é uma ferida invisível que você causa na outra pessoa. Em um primeiro momento é invisível, mas depois de um tempo pode se tornar alguns sintomas. O que é aquela palavra, de que forma aquela palavra modificou aquela pessoa, prejudicou aquela pessoa, né? O pastor Paulo falou, Ana, queria te perguntar. A gente falou da mitomania, né? Essa questão das pessoas gostarem de contar mentira, de inventar mentira. É patológico isso também. Isso é desvio de personalidade. Isso é um transtorno. Porque tem gente que é o, sei lá, o absurdo do absurdo. Sim. Existe uma patologia voltada para isso daquela pessoa que é compulsiva, né? Por mentira. É aquela pessoa que não consegue controlar a mentira que está dizendo. Porque ela sabe que ela está contando uma mentira, mas é como se aquilo viesse dela e ela não consegue controlar. Mas a gente tem que entender também que nem tudo é patologia nessa vida, né? Que existem muitas pessoas que têm um problema, que não é esse transtorno da mentira compulsiva, mas que é muito mais uma insegurança que ela tem, uma autoestima baixa. É mais uma questão dela ser mais sensível, mais fraca, digamos assim. Fraca não é uma boa palavra. Mas que ela tem esse problema. Tem que trabalhar primeiro a autoestima dela, né? Para ela conseguir não ficar tanto voltada em destruir o outro e enfocar o olhar dela no outro, né? Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado que não necessariamente vai ser uma patologia. Existe sim essa patologia, mas a maior parte dos casos é muito mais isso da pessoa não voltar o olhar para ela mesma, né? Não botar o dedo na ferida dela, né? Botar o dedo na ferida do outro, que é mais fácil, né? É a dedologia, né? É a dedologia, né? Eu aponto a tua falha ou invento sobre você. Hoje em dia eu clico sobre você, né? O touch é sobre você. É a dedologia. Jesus falou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A gente contextualiza dizendo que o dedo hoje digita daquilo que o coração está cheio. Contextualizando é isso hoje. Eu penso, Paulo, que a igreja em si é impressionante. Eu vou fazer seis anos no Ministério Pastoral e eu já, nesse pouco tempo, mas já abordei tantas pessoas em tantas situações que vieram compartilhar. E digo que uma só, ela veio sentar no gabinete e dizer, pastor, eu tenho problema com fofoca. Olha. Ela não consegue, e quase, aí o pastor, com certeza, tem muito mais tempo que eu, não sei se ele já vivenciou, porque eu acho que é mínimo. Porque a gente... Mínimo quem confessa. De quem confessa, é isso. Não, isso aí. Mínimo de quem confessa. Exatamente. Mas as pessoas não têm o costume de abrir o coração e dizer isso. Tiago 5,16 vai dizer, confessar as vossas culpas uns aos outros para que sarareis. Isso aí. Para ser sarado, eu creio nisso. Isso aí, para ser curado. Compartilhar aquilo que ela vive. Compartilhar com o teu irmão, né? O teu... E às vezes a pessoa não tem consciência que ela tem esse problema. Então, o fato de ela saber, ela ter essa consciência que, não, essa é uma fraqueza minha, eu tenho problema nesse ponto, já é um passo enorme que ela dá. Sem dúvida. E a igreja, às vezes, ela só está pegando, batendo em pontos de desvio sexuais, morais. Mas ela não pontua, às vezes, detalhes como esse, de controlar a língua. É, tem gente que gosta de... é engraçado isso, né? Tem gente que gosta de pegar a Bíblia ou pegar o texto bíblico e aí escolhe uma frasezinha lá e trabalha só essa frase. Fora do contexto, fora da aplicação, fora de tudo. E às vezes, e muitas vezes, é assim, está lá na frase, isso é outro dia, nós estávamos falando sobre isso. Paulo, eu não vou dizer o texto porque isso vai gerar um outro programa. Mas ele diz assim, olha, isso é pecado, 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 isso é pecado. Tem uma galera que gosta só de prestar atenção num pecadinho só. Ah, isso aqui é pecado. Os outros... Pode comer até a vontade. Mas esse aqui... Enfim... Eu vou ao intervalo, volto já, para a gente continuar fofocando aqui sobre a fofoca. Volto já. Cabeça pra cima de volta hoje falando sobre os malefícios da fofoca. Antes de continuar, quero agradecer ao semeador de Boas Novas, que não faz fofoca. Esse, esse, o telespectador da Boas Novas e o semeador da Boas Novas, esses são aqueles que só contribuem para a expansão do reino. E isso é muito bom. A gente fica muito feliz, muito feliz quando você participa da nossa programação, quando você nos ajuda a levar o nosso conteúdo até as pessoas. O nosso objetivo é transformar a vida das pessoas com informação, com cultura, com educação e com os nossos valores, os valores cristãos. A gente quer levar para as pessoas as coisas boas que Jesus ensinou. Jesus, mais do que ensinar e falar, ele fez. O Gesiel falou aqui sobre o exemplo para os filhos. Jesus fez isso o tempo todo. Então, muito obrigado, porque você colabora, você nos ajuda a fazer isso, contribuindo financeiramente e orando por nós. Essa é a parte melhor, é a parte em que você, além de ajudar, ora. E isso deixa a gente muito feliz. Muito obrigado. Vamos falar um pouco sobre ambiente de trabalho, fofoca, porque esse é um assunto muito sério. A gente que vive em ambiente corporativo, a gente que... Porque a igreja, no final das contas, às vezes, acaba sendo um ambiente corporativo também. Sim, sim, verdade. Vários ministérios, várias atividades, várias funções e tal. Mas nas empresas, de um modo geral, a gente tem uma grande gama de pessoas que querem puxar o tapete, querem galgar posições, querem assumir o lugar dos outros. E a fofoca é um instrumento maligno para que isso seja alcançado. Ana, você que é coach, transita aí nesse mercado, como é que você vê essa história? Na verdade, é quase uma ferramenta maligna de uma estratégia. E aí tem o famoso rádio corredor, que é a informação que corre off, que você não é oficial que está correndo. E aí as pessoas usam isso, isso acaba atrapalhando o clima da empresa, acaba atrapalhando a pessoa que faz a fofoca, porque ela fica mal vista de alguma forma. E a pessoa que sofre a fofoca também, porque é até que ponto não atrapalha a moral dela, a autoestima dela na empresa. Acaba atrapalhando o grupo, só atrapalha, porque acaba atrapalhando o grupo, que não fica coeso, muitas vezes fica dividido. Então, realmente é como se fosse um veneno dentro das empresas. Atrapalha o clima, a cultura, atrapalha a empresa como um todo. Em todas as esferas que tem uma empresa, uma igreja, qualquer que seja a corporação, acaba atrapalhando. Não tem um quê benéfico nisso. É, é um instrumento do mal, né? Tem gente que é do mal, é engraçado isso, né? E tem mesmo, né? Tem uma estratégia para a gente evitar isso nas empresas, nas igrejas. Eles têm um jeito, é o que é cultura, é falar contra, é ensinar, é determinar regras, é punir, tem uma... O Paulo, o que eu penso é o seguinte, a fofoca e a mentira são coisas, assim, muito antigas, né? Sim. São muito antigas. Claro, desde que o homem começou a falar... Começou ali, o diabo já ficou também, já criou aquele negócio, a inveja, eu quero ser mais do que Deus, aquele negócio todo. Então, ali já começou, ele conspirou com outros, tanto que ele é expulso com um terço. Ele não foi expulso, assim, sozinho. Ele deve, né? Vamos conjecturar aqui, ele deve ter dado as nossas ideias. Ó, se você for comigo, ó, se você for para o meu departamento, e por que o fulano, então... É, porque é isso, né, pastor? Tem isso, fofoqueiro, ele também consegue... Manipular. Trazer uma galerinha para o lado dele, ó, o fulano, tal, genial. Ele consegue desconstruir valores que o cara, ele está trabalhando há 20 anos para chegar onde chegou. Mas a pessoa invejosa e fofoqueira, em poucos minutos, ela consegue contaminar outras e tentar desconstruir aquilo que você há 20 anos você estava galgando. Então, isso é perigoso. Agora, você está perguntando se isso tem um jeito. Eu penso como pastor, e aí o Gisele pode me ajudar, e a psicóloga vai me ajudar nesse sentido o seguinte. Cabe da liderança da empresa, gerência, encarregados, e cabe da igreja, pastores, cabe da igreja católica, padres, e aqueles seus associados, aquelas pessoas que, ali, o seu clero, o seu diaconato, a fazer o seguinte. O fofoqueiro, ele tem que ser confrontado. Isso aí. Tem que ser confrontado. Tem que ser. Fez uma fofoca, porque você observa no contexto geral de uma empresa, você não vê quem foi demitido porque fez uma fofoca. Não. Não, você não vê. Entendeu? Você não vê quem foi disciplinado porque fez uma fofoca. Ah, fulano saiu com a mulher. Tem que ser excluído. Tem que ser aquilo. E o fofoqueiro que continua ali. É um fermento que chega gente nova e ele vai fermentar aquelas pessoas. Ah, o buraco negro, né? Então, eu penso que, para combater isso, seja a nível de empresa, propriamente dito, a chefia, a liderança, tem que confrontar e demití-lo. É bom, mas ninguém é insubstituível. Pode ser trocado. Alguém vai se esmerar para fazer aquele trabalho. Então, o fofoqueiro tem que pegar e expor. Bota ele aí. É ele ou ela. Na igreja, é a mesma coisa. Fez fofoca? Eu lá na igreja, eu falo o seguinte. Meu irmão, se fez fofoca, traz para mim. E eu vou dar nome aos bois. A irmã fulano, o irmão fulano levantou um falso aqui. E outra coisa, dá processo. Claro. Calúnia. Calúnia, difamação. Tudo isso está associado a um processo. Claro. E as pessoas têm que entender que nada vai sair barato. Mas sabe o que acontece? Nós relativamos as coisas. Relativizamos tudo. Relativizamos tudo. Perdão. Ah, não, mas deixa, ela vai melhorar. Ah, ele vai... Não. Isso aí foi... Não. Não podemos. Eu acho que as pessoas podem ser tratadas, né, pastor Paulo? Positivo. Eu acho que a gente deve, até em muitos casos, eu acho que a gente deve... Eu sou a favor de confrontar. Aqui nós temos essa política. A Celeste gosta de... Celeste é a nossa diretora executiva e ela faz isso. Ela chama lá... Positivo. Bota sentado aqui. Isso. Isso aí. Você estava falando... Pois não, fala, porque a pessoa está aqui, o objeto da sua conversa está aqui. Vamos conversar todos. Verdade. Vamos conversar todos. Vamos esclarecer tudo. Porque esse é o melhor caminho, né? O ideal seria que fosse assim. No início, né? Exatamente. Aqui tem que matar no início. Com base numa comunicação clara, para não ter ruído. Só que o problema é que em muitos meios que nós estamos inseridos, isso não acontece. As pessoas não querem conflito, querem botar a coisa debaixo dos panos, né? E aí a gente acaba se sentindo um pouco impotente. Então, o que eu posso fazer se eu estou num lugar que a fofoca não é punida pelos líderes? O que eu, enquanto pessoa, posso fazer? Eu acho que a primeira coisa é, se a fofoca chegar até você, não propaga essa fofoca. Faça essa fofoca morrer em você. Então, dali não vai passar. Então, já é um canal que vai ser cortado, né? Ela já não vai ser espalhada através de você. E outra coisa, eu acho que é você confrontar a pessoa no sentido de perguntar, por que você está me contando isso? Se uma pessoa te contar fofoca, você pergunta, numa boa. Não precisa... É aquela história do fofoqueiro ativo e do fofoqueiro passivo. Exatamente. O fofoqueiro ativo é aquele que adora falar, adora falar, adora falar. E o passivo é aquele que dá o ouvido e fica ali parado, escutando, gosta de ouvir e tal, acha engraçado. Esse é legal, né? É que o passivo diga, vem cá, meu irmão, desculpa, você está falando isso para mim por quê? Vai me edificar? Para que você está me contando isso? O que você quer com isso? Faz favor, não fala isso, não. Você pode trazer essa clareza que a gente estava comentando, que às vezes falta para a pessoa que está fazendo fofoca, dela se perguntar e refletir, realmente, por que eu estou falando isso? Às vezes despertar alguma coisa, não, é um hábito que eu não gosto, acho que eu vou parar. Hoje em dia, as pessoas não tratam diretamente, porque eu creio como uma enfermidade isso aí. E as pessoas querem o paliativo, elas não querem ir direto na situação. E até a gente, no contexto nosso de igreja, a gente também pensa, daquele pessoal que gosta de espiritualizar a coisa. Sim, também. Isso é o diabo. É o diabo. É o diabo. É o encosto da fofoca. É isso aí. Ainda que eu não goste também de... Eu gosto de equilíbrio em relação a isso. A gente também acredita, porque o diabo não usou na... No Éden, ele não usou o chocalho da serpente, nem o veneno, usou a boca. Então, se a gente não ficar atento, ele usa a nossa boca. Porém, eu acredito que muitas das vezes é realmente uma enfermidade na pessoa, um desvio de caráter, alguma coisa que ela precisa tratar e pontuar sobre isso. Porque senão, vai ficar sempre nesse processo. E aí, a gente falou, nunca trata diretamente e está lá o fermento. Sim. Sempre levedando a massa o tempo todo. Eu, Paulo, e tem uma coisa interessante, dentro desse tempo que a gente tem, é que uma ocasião na igreja que a gente estava, dois diáconos foram para um churrasco e lá malharam o pastor, falaram mal do pastor e tal. Só que tem um porém, o fofoqueiro não é só o que fala, o que ouve e repassa também é o fofoqueiro. É, claro. Aí, chegou meus ouvidos. A legião de fofoqueiros. Chegou meu ouvido, olha, fulano lá no churrasco falou isso, isso, do pastor e tal, e tal. É mesmo, é? Eu fui, chamei um. Como é que foi lá o churrasco? Foi beleza? Foi bom. Houve alguma coisa? Você falou alguma coisa do pastor? Você tem alguma coisa contra mim, contra o pastor? Não, rapaz, amamos você, amamos o pastor. Você não falou nada de mim, nada do pastor? Não. Chamei o outro, separado. Como é que foi o churrasco? Beleza? Beleza. Você falou alguma coisa lá, rolou algum assunto e tal, e você falou alguma coisa ao meu respeito, ao respeito do pastor? Deus me livre, que isso? Eles vão me assistir, eles vão me assistir, porque eles sabem o que eu falo e eu não me ensino nesse negócio, eu sou um cara que não sabe nesse negócio. Aí, beleza. Falei, quer dizer que você não falou? Não, você não falou. Aí, confrontei o outro. Você estava lá, você ouviu? Ouvi. Chamei o cara no gabinete, conversei com o pastor, botei o cara sentadinho no canto. Chamei um. Você falou alguma coisa? Não. Aí, falou ou não falou? Aí, o cara falou. Você falou. Você falou isso e isso do pastor. Você e o fulano. Chama o fulano outra vez. Bota aí. Você falou ou não falou? Aí, não. Ele começou. Aí, um começou a botar a culpa em cima do outro. É. Isso aí é uma situação horrorosa, assim, da gente viver e passar por ela. Sim, desgastante. Mas, desgastante. Mas, se a gente não confrontar, às vezes, a gente não vai resolver. Você sabe por quê, Paulo? Se nós formos conivente com isso, se não combater, eles vão achar que nós somos amigos disso e não somos. E a gente não pode ser. Então, de uma certa forma, seja empresa, seja igreja, tem que ser confrontado. É verdade. Entendeu? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que quando o Pedro fala do Paulo, você conhece muito mais o Pedro do que o Paulo. De Pedro do que do Paulo. É verdade. É isso aí. Queridos, eu preciso ir ao intervalo. Ainda bem que aqui na Boas Novas não tem fofoca. Aqui ninguém fala de ninguém. Se falar, eu vou pegar a tesoura do pastor Paulo, que está lá no carro dele. E vou cortar a língua. Tá? Eu volto já. Cabeça pra cima de volta. O programa continua no break. Uma pena que você não possa ver os nossos breaks, porque o programa continua rolando. Eu já tive vontade, uma vez, até falei isso com o Celeste ou com a Ana de Ava, não lembro quem, da gente, acho que foi com a Celeste isso, da gente botar uma câmera gravando os nossos breaks e depois colocar isso no Face, passar isso pra você ver que nos intervalos o papo continua. As rádios estão fazendo isso. O papo é engraçado, né? Isso aqui é muito legal. Ainda bem que aqui também não tem rádio corredor. As informações são todas oficiais, né? Todas as fontes são oficiais. Porque rádio corredor também é um negócio. O negocinho, né, rapaz? Às vezes você sabe de uma coisa no corredor que ninguém nem imagina. Não estou falando nem de fofoca, não. Estou falando de informação verdadeira. Às vezes a informação oficial, ela chega depois que a rádio toda já sabe. Coisa impressionante. Onde tem gente, tem informação rolando, né? A gente está no último bloco do programa. Eu quero saber o seguinte, vou começar com a Ana. Tem tratamento psicológico pra fofoqueiro, doutora Ana? Sempre tem. Mas eu acho que a questão é a pessoa perceber que ela tem esse problema, né? Porque ela tem que saber que ela tem um problema pra querer tratar esse problema. E lembrando que a fofoca pode ter tanto esse nível, né? Esse caminho de um transtorno, de uma compulsão pela mentira, quanto pode ser essa questão de autoestima, de você botar o holofote no outro e não botar o holofote em você. Mas claro que existe um tratamento que é a psicoterapia normal, né? Não tem um caminho específico, né? Pra isso, mas de você falar sobre o que você está sentindo, sobre o que você está vivenciando, experienciando e com isso ir se entendendo e dando sentido praquilo que você está vivenciando. Mas existe um tratamento. Tem que dar sorte de pegar uma pessoa como o Gesiel pegou, né? Alguém que foi lá e confessou, abriu o coração, né, Gesiel? E disse, olha, pastor, eu tenho problema com fofoca e eu preciso ser ajudado. E a gente tem que ajudar nesse, né, Gesiel? É porque quando a gente fala de confronto, parece até que a gente, poxa, mas e o amor? Eu até penso que amar não é aceitar tudo. Onde tudo é aceito, diz que até que haja amor. Ah, claro. Então, mas a gente, quando a gente fala do confronto, eu vou usar o exemplo da minha pequenininha, ela só vai fazer dois anos, quando ela vai tomar vacina, eu fico com o coração partido. Mas eu sei que aquilo é pro bem dela. A mesma coisa é confrontar alguém em relação à fofoca. A gente não está fazendo ali pra envergonhar a pessoa. Claro. Pelo contrário, mas é uma maneira de poder despertá-la e ela tentar resolver e tratar isso. Então, o ponto principal, também penso em relação a confessar e poder buscar ajuda. Buscar um discipulado, alguém que caminhe com ela, que oriente, onde ela pode prestar conta, a forma de dizer apenas, né, em relação ao desafio que ela vive em relação a isso. E, pastor Paulo, o senhor falou, é ajuda psicológica, espiritual, social, confronto. Esse é quase que uma equipe multidisciplinar pra tratar desse... São tipo os mecanismos que nós temos pra ajudar. A grande questão é a seguinte, é que dentro de uma empresa, se os funcionários, eles falam, fazem o que querem, não tem liderança, isso nunca vai acabar. Se dentro de uma igreja você tem membros que são órfãos, sem pastores, sem lideranças, isso nunca vai acabar. Porque ele faz aqui uma, apronta, mas ninguém fala nada. Na empresa ele apronta, ninguém toma uma providência. Isso vai se alastrando, isso vai pegando um hábito, ele vai achar que aquilo é normal fazer. Como é patológico, ele vai achar que aquilo é dele mesmo. E ninguém confrontou. Ah, mas ninguém falou nada. Por exemplo, você tem uma filhinha, dois anos. Se você não começar a ensinar a criança o que pode e o que não pode... Desde cedo. Desde cedo. Quando ela chegar a uma certa idade, mas você nunca me proibiu fazer isso. É. Então, eu penso o seguinte, existe coisa que você vai ter que levar pra um profissional da psicologia, existe coisa que você vai ter que chegar e olhar pra cara da pessoa e vai falar assim, pô, tem que tirar esse demônio do teu lombo, da tua amiga. Manerar, hein? Tem, tem. Esse demônio tá no teu lombo aí, tem que sair. Esse encosto fofoqueiro. Mas tem que olhar dentro dos olhos, assim, do cidadão, da mulher, tem que olhar assim firme, entendeu? Se tombar, levanta, tudo bem. Mas, entendeu? Porque tem coisa que é... Isso é muito ruim pra pessoa. Muito ruim. Pra todos nós. É a falta, sabe o quê? É que a Ana falou, que a doutora Ana falou, tem pessoas que elas estão com a autoestima muito baixa. É. Precisam de carinho, de atenção. De amor. Então, como é que ela vai fazer? Então, nós vamos abraçar essa pessoa, Paulo. Tá? Nós vamos abraçar. Mas vamos falar pra ela, você está errado e você precisa mudar. É isso aí. Entendeu? Sem mudança, não tem saída. Sim. Queridos, muito obrigado pelo papo. Gesiel, muito obrigado. Eu agradeço. Ana, querida. Muito obrigado. Meu xará, nome bonito. Isso aí. Obrigado, Paulo. Eu que fico feliz toda vez que você. Prazer em te receber hoje aqui. Quando você me convida, eu fico feliz. Muito obrigado. Obrigado a todos. E obrigado a você, que ficou conosco hoje no Cabeça Pra Cima. Eu quero terminar dizendo o seguinte. Nós vivemos hoje no Rio um dia fruto desse ambiente de fofoca, de informação errada, com essa história de que nós teríamos hoje a PM em greve, os policiais fora das ruas e que as pessoas estariam entregues à barbárie. E a minha filha de seis anos hoje, quando acordou de manhã cedo, a primeira pergunta que ela me fez foi, pai, eu vou poder ir na festa da Gabi? Vai ter polícia na rua? É muito triste uma criança de seis anos ter esse tipo de preocupação. E eu disse pra ela, Mayla, papai já acordou cedo, já foi correr, já voltou e a polícia está na rua e está tudo bem. Porque as pessoas também parecem que gostam desse ambiente de disseminação de informação errada, essa coisa horrorosa. E isso é muito ruim. Então, hoje a gente viveu um dia como esse. pra você ter noção de como faz mal esse tipo de situação, esse tipo de coisa. Não fomenta isso, não. Não segue com essa história, não. Dá a informação correta, faz o bem, fala do que é bom, fala do que edifica e você vai ter uma vida muito melhor. Tá bom? Obrigado pela tua companhia, até o próximo Cabeça pra Cima. Um beijo, tchau. A gente fica com o Rafael Bess. Doce amor Que entrou em minha vida Tudo novo se fez Curou todas as feridas Então eu renasci Pra te adorar Doce amor Mesmo sendo pecador o meu Jesus me quis E me deu tanto amor E hoje eu sou tão feliz Não consigo explicar Doce amor Foi uma cruz que ele mostrou O seu amor por mim Sendo maltratado e humilhado Ofendido, machucado Eu vou continuar disserindo Ó Senhor meu Deus